Eu gostaria de te fazer mais uma pergunta, não sei se você consegue nos responder, porque o cacique Raoni, que é uma das principais lideranças indígenas do Brasil, foi até Belém para se reunir com o Lula, mas o presidente não o recebeu, você tem essa informação? Correto, ele disse que vai puxar a orelha de Lula, porque já é a segunda vez que ele não é recebido por Lula, depois você pergunta a opinião da Dora Kramer sobre essa frase dele, ele falou que vai puxar a orelha do Lula, já é a segunda vez que ele tenta encontrar o presidente e não consegue. O indígena Caiapó não foi recebido mais uma vez, Lula estava numa reunião fechada com presidentes para resolver todas essas questões que envolvem a região amazônica e esse teria sido o principal motivo. O ministro das Relações Exteriores chamou de reunião bilateral, ou seja, Lula e os outros presidentes disse que não dava para receber o líder indígena neste momento, mas ele foi recebido por ministros. Foi recebido pela ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, Nízia Trindade da Saúde e também pelo Mário Macedo, que é ministro da Secretaria-Geral. O sobrinho do Raoni disse que o tio não foi convidado para a cúpula e não foi informado de nada e houve aí essa informação de que Lula não teria o recebido por conta da reunião com os presidentes. Ou seja, uma cúpula para tratar da Amazônia, onde um dos principais líderes não é recebido pelo presidente. Misael, muito obrigado pelas suas informações, daqui a pouquinho a gente volta a conversar.